Olá, sejam muito bem-vindos ao Por Dentro do Campus. O programa de hoje é direto aqui da Biblioteca Central Zilamamed, ABCZM, que essa semana completa 58 anos de existência. Criada em 2 de maio de 1959, a Biblioteca Central tinha a missão de organizar o acervo das várias bibliotecas existentes nas escolas e faculdades. Atualmente, o prédio da biblioteca tem mais de 7 mil metros quadrados de área para abrigar um acervo com mais de 420 mil itens, entre livros, folhetos, periódicos, teses e dissertações, além de um acervo de multimeios que inclui filmes, discos e mais de 3.500 livros digitais. Além de abrigar o acervo, o prédio da biblioteca tem ainda áreas de estudo, auditórios, sessões administrativas, laboratórios de informática e de acessibilidade. Em 1985, o nome da unidade foi alterado para homenagear a primeira bibliotecária do Estado, a poetisa Zilamamed. Ela também foi responsável por organizar os sistemas de bibliotecas da UFRN e dirigiu o serviço por mais de 20 anos.